Bora? Vamos! Peraí, deixa eu subir aqui. A lei quebra o pico. Preciso levantar ele, né? A gente fez uma corda. Nossa senhora, cadê? É bruto, hein? Também é o seguinte aqui, ó. Vai pegar no rabelo aqui. Rasteio pra cá. Rasteio pra cá. Não ideia, né? Cuidado aí. Pronto. Eu acho que dá. Dá pra ficar muito. Vai até passar, não. Passou. Vamos se levantar assim. Vamos levantar. Só tem força, coitado. Saindo, saco. Boa. Beleza, hein? Valeu, bichão. Valeu aí. De boa. Salvamos a vida. Aí, beleza. Cegado. Salvamos o bichinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.